Fala galera, quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje falarei da data de lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, pois como todos nós sabemos aí, já foi lançada a segunda temporada dublado aqui no Brasil e muitas pessoas perguntaram, Bucky, quando vai ser a data de lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e também onde poderemos assistir assim a forma do seu lançamento, depois do seu lançamento. No vídeo de hoje falarei mais galera sobre isso, mas antes de mais nada galera, eu peço para todos vocês aí deixar seu like, a meta de likes para esse vídeo é de 300 likes e de 10 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que podemos bater essa meta. E a meta é de 40 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube assim como eu independente do seu conteúdo e também independente galera dos seus inscritos. É simples, é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. Na descrição eu vou deixar o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodeis. Vamos me seguindo galera lá nas minhas redes sociais. E por último aí, o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Tem 5 grupos, cada grupo tem quase aí 200 pessoas, digamos 200 pessoas, tem praticamente mil pessoas aí no grupo do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo do YouTube. Então eu recomendo a vocês entrarem nos grupos do WhatsApp galera. E quem sabe você pode ser um ADM do grupo lá do canal do Bucky. E antes de começar eu vou mandar um salve galera para as pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o João Gustavo, para o Mike, para o Jorge Pereira, para o Luiz Gais, para o Orlando Souza, para o Kinger Game, para o Dan Voz da Razão, para o ClipVip 4.0, para o Igor Alves de Oliveira, Oscar, para o Illumia HX Play, para o meu amigão VW Ned, para o Zona Black e o último aí, Tifão On The Line Cenas Fortes. Um abraço e um salve para todos vocês. Se vocês querem salve para o próximo vídeo é simples galera, é só deixar qualquer tipo de comentário e a hashtag aí, canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Falaram tudo isso, bora começar. Bom galera, como eu falei para vocês aí, essa semana lançou aí Kimetsu no Yaiba a segunda temporada dublado. Então assim, todas as pessoas já assistiram, se você não assistiu, tem vários vídeos aqui no canal falando onde e como você pode assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. Bucky, o que isso tem a ver aí com o lançamento da terceira temporada? O que acontece galera, eu fiz minhas pesquisas e achei lá no Yahoo do Japão que o quê? Agora que Kimetsu no Yaiba já foi dublado em todos os seus países de lançamento, incluindo aí também o Brasil que foi aí essas semanas. E com tudo isso já indicando galera, que o lançamento da terceira temporada de Demon Slayer está muito mais próximo do que imaginamos. Como eu disse, em fevereiro terminou a segunda temporada aí o seu lançamento e logo aí no torno do mês de junho, julho, tivemos o trailer oficial, o primeiro trailer oficial da terceira temporada de Demon Slayer. Muitos pensaram que seria lá para o final do ano ou então no ano que vem o trailer oficial, mas foi muito antes aí galera da gente imaginar, da gente pensar, eles pegaram a gente desprevenido em relação a isso. Como eu disse para vocês galera, em setembro dá para sair um trailer aí pelas minhas fontes da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E eu disse mais, que em dezembro seria o lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Isso não sendo algo entre aspas oficial, é claro pelas minhas fontes, como as pessoas sabem aqui no canal eu sempre pesquiso e sempre trago antecipadamente, assim como foi a dublagem da segunda temporada. Mas em relação aí a data de lançamento da terceira temporada, galera pelas minhas fontes, infelizmente não será em dezembro desse ano. O que tudo indica galera que esse ano ainda teremos dois trailer, um previsto agora para setembro e o outro previsto para o final de novembro e começo de dezembro. E Bucky, quando será a data de lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba? Galera, aí tudo indica que será em janeiro de 2023. Por quê? Porque eles não querem deixar aí a mesma ênfase da segunda com a terceira temporada. Eles querem deixar no mínimo passar aí quase um ano de lançamento entre uma temporada e outra. E como sabemos aí, dá basicamente um ano certinho quando eles lançarem aí em janeiro. Porque a outra temporada foi lançada aí em 2021, em dezembro. Então assim, vai fazer um ano em 2022, dezembro. Então aí eles vão esperar dar passado o ano aí para estar lançando a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Como nós sabemos galera, aí no caso a Crunchyroll e a Funimation são as retentoras oficiais do anime aqui no Brasil. Então em janeiro de 2023, vai passar nas duas plataformas simultaneamente. E que tudo indica galera, entre aspas, tudo indica que terá uma terceira plataforma além da Crunchyroll e além também da Funimation. Que irá transmitir Kimetsu no Yaiba a terceira temporada. Então assim, o que nos resta agora galera, é aguardar os trailers. Aí como eu estou falando para vocês, o mês que vem, no mês de setembro, terá um trailer novo. E possivelmente teremos um trailer entre novembro e dezembro para finalizar aí esses trailers da terceira temporada. Porque geralmente, um lançamento de anime é até três trailers. Pode ter mais, mas são poucos animes que tem mais de três trailers até o lançamento da sua nova temporada. Lembrando galera, não é nada oficial. É pelas fontes que eu busquei, as informações que eu busquei. E quem é antigo aqui no canal, sabe que eu sempre trago aí informações praticamente 95% de certeza. Então é isso que eu tenho galera, para trazer para vocês. Essas são as novidades em relação ao lançamento e também onde você pode assistir a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Beleza galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí galera, tenham gostado do vídeo. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.